O brasileiro precisa ser estudado pela NASA Não, calma aí, essa eu não entendi, calma aí, a gente já começa assim, calma aí, calma aí É uma garrafa Ah, entendi, é porque a torneira é pequenininha e tem que colocar... a ideia é genial Agora, por que colocou uma torneira pequenininha do lado Isso daqui é material pro capeta fazer obra Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Franklin Medrado e hoje eu tô sozinho, não estou com o Suelen aqui do lado Mas tudo bem, tudo bem, eu supero, vocês superam também, amanhã ela vai estar aqui, prometo Mas hoje nós vamos falar sobre brasileiros sendo brasileiros Porque nós somos a raça superior Sim, dá pra transportar mais barato Ah, ele quer aproveitar a viagem de um carro de cagar, mano, vai dar errado, mano Qual a chance disso dar certo, gente? Oh, 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 oh A barragem pronto, já era, já era, já era, já era, já era Não, vai dar errado Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, olha, 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 putz Olá, moto Olá, moto Segundo o dono do imóvel, o carro estava na área onde ele deveria construir a calçada O mestre de obras disse que tentou negociar como responsável com o veículo O cara fez a calçada O cara fez a calçada? O cara fez a calçada? Com calçada? Ele falou que não era pra tirar, eu falei que ia tirar o carro Aí eu comecei a tirar o carro e chamou a polícia pra mim E a polícia veio e falou assim, não põe a mão no carro, não Ele falou assim, ó, você pode fazer o que você quiser, menos põe a mão no meu carro E meu batom falou assim, eu quero o piso pronto Porque a abertura notificou a gente desse piso Então esse carro tem 5x6 na nossa obra Agora com a calçada pronta, o carro ficou preso em meio ao concreto Marcos Barreira Drummond, responsável pelo carro, disse que o local é uma rua E que o dono do prédio teria invadido a área Ele alega que não é dono do carro, mas estava apenas revendendo E que utiliza o local pra deixar os veículos há mais de 20 anos Eu já não consigo entender a situação Tem um senhor lendo um jornal em cima de um puff de zebra E tem uma mulher fazendo isso daí, que eu não sei o que que é O que é isso? Abdominal invertido Putz, não, garota, não faz isso Ah, tá, mano Ah, tá, entendi, entendi Brasileiro no posto Pessoal, daqui me passou a informação que era 55 litros Tá aqui, ó, 68 litros Agora estourou E não para de gasolina, ó Aqui me falou 55 E aqui no posto, olha quanto que tá cabendo 69 Olha que hora é 6 e 5 da tarde Pouca vergonha Parei a caminhoneta pra abastecer 66 litros Sendo que a minha caminhoneta de fábrica cabe só 55 litros Tenho e-mail aqui com eles Eles tão fazendo toda uma artimanha agora Pra tirar a gasolina Pra me provar cadê os 66 litros de gasolina Sendo que eu cheguei na reserva Na reserva tem que ter mais uns 4 litros Com mais 66, 70 litros Sendo que a própria equipe Mano, ele vai... O tanque cabe 55 litros Independente vazio Aqui tem coragem Tá certo? Que esperto aí, hein Tá aqui a nota 66 litros Será que tão me roubando? Será? Tão tirando aí agora aí a gasolina Lito por litro Por favor, conta Tcharam 45 litros Né? Tão lá se batendo lá, né? E agora o que que eles vão me falar? O que que vão falar? Será que eu venho de noite na hora do festa Buscar meu dinheiro? Hã? Calma aí Eu quero dar os parabéns pra essa criatura Que teve a brilhante ideia de falar assim Tira tudo Coloca agora no galão E quero ver provar Que vocês colocaram 66 litros Genial Aí tem cidadania Isso é um casamento dentro do ônibus? Não Meu Deus Gente, são teatrinho Por favor, não é? É uma festa Esse casamento aqui parece que é real E olha a legenda Casamento foi realizado dentro do ônibus Já que é o único lugar que pode se aglomerar Fazer gato na net Na luz é coisa de iniciante Quero ver eu usar o poste como coluna da casa Então tá bom, né? Já aproveita essa fiação como fiação da própria casa, né? Revelação do sexo do bebê de rico e de pobre Esse é o Alok? Esse é o Alok, não é? É assim que se revela o sexo? Ah, o que tem de riqueza nisso, gente? Pelo amor de Deus É balão Ah, gente Ah, mano Ah, gente Aí é muita humilhação Ok, agora vamos pra nossa realidade Aí, ó Esse sou eu É isso Isso é Vamos pra nossa realidade Meu Deus Vai ter balão Um pombo colorido O que vai ter aí? Joga pra cima esse frango aí É menina Joga pra cima O que que é, gente? Ah, gente Não, não é legal pintar bicho assim Meu Deus É menino ou menino? É menino ou menino? É uma galinha É menino ou menino ou menino? Gente A entrada dele A entrada dele Eu achei que Eu não posso rir dessa Porque é o tipo de coisa que eu desatento faria Eu morro, reencarno e não vejo tudo Centro Espírita Prazeres do Além Viúvas Passem momentos de prazer com seus falecidos maridos É importante trazer uma cueca do defunto Isso é zoeira, né, gente? Bem tranquila a chegada do Papai Noel Aquilo é um boneco Aquilo não é uma pessoa Agora a NASA vem Tá, o ar-condicionado com o cano pra cima O cano vai pra algum lugar Ah, mano É tipo o ar-condicionado central Agora vem Agora a NASA vem Assim, a chance disso daqui Estar funcionando Estar refrigerando o outro lugar Tende a zero Mas Mais que a NASA vem A NASA vem Comprou um quilo de picanha Esqueceu dentro do ônibus Tem verdade nesse meme? Menina é melhor Dá menos trabalho A menina As minhas roupas, mãe As minhas roupas O que que é que é que é que é, gente? É tinta A cara da Cris Mãe, as minhas roupas, mãe Lorena Eu tô cinturada Lorena Eu falei que ela tava fazendo Mano Olha aqui A Lorena tá em outro mundo Deixa eu ver sua boca Dá uma olhadinha, gente A pessoa tem que ser estudada mesmo Brasileira, viu? Principalmente no tubiarense Dá uma olhadinha aqui Pra vocês verem Olha aqui O que é? Que que é aquilo? Uma moto A base de energia solar Olha aqui, gente Olha aí Olha aí Não Não é Isso é real? Viu? Não é álcool É a base de energia solar Não, gente Isso não é real Não tem lugar pra converter Não Alex Não é isso, Alex? É Aqui, gente Falta o banquinho ainda Que vai colocar o banco Mas, gente Não, isso é real? Eu tô achando que a Honda e a Marra Tem que rever os conceitos, viu? Gente Se for real Isso daqui é genial Eu tava falando ontem com a minha esposa Não é possível Que não exista nenhum programa governamental De investimento Em carros alternativos no Brasil Não é possível Pronto E é isso, meus amigos Eu espero ter convencido vocês Que o brasileiro Está em outro patamar O brasileiro precisa ser estudado Urgentemente Pela NASA Beijo Até o próximo vídeo Tchau